Oi pessoal, na aula de hoje vamos confeccionar esse cropped super rápido e fácil de ser confeccionado. Confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Também gostaria de aproveitar e convidar você que já curte os vídeos da Profissimone no YouTube para se inscrever aqui no meu canal. Assim você fica por dentro de tudo que rola. Se gostar do vídeo, deixa um joinha aí embaixo para ajudar o meu trabalho. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber em primeira mão todas as notificações. Agora vamos para a lista e depois dar início à aula. Vou usar aqui dois fios que já são super conhecidos da gente que crocheta. Vou usar um novelo do fio Anne e um novelo do fio Cleia 1000. Vou usar a cor mostarda, que é a cor 7030, e agulha para crochê número 2,5. Todos esses materiais, incluindo toda a coleção do fio Cleia, do fio Anne, acessórios, pedrarias, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, para que você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à aula. Trabalho com um fio de Cleia e um fio de Anne, trabalhando com fio duplo, agulha 2,5 a 3. Faço quatro correntes, volto na primeira das quatro e faço dois pontos altos nessa mesma correntinha. Já conto as correntinhas iniciais como um ponto. Faço duas correntes e mais três pontos altos nessa primeira correntinha. Então, fiquei com um leque, três altos, duas correntes e três pontos altos. Depois disso, eu viro o meu trabalho, inicio fazendo as três correntes que eu conto com um ponto, venho nesse primeiro ponto e faço mais dois pontos altos. Agora, trabalhando, pegando só na laçada de trás do ponto, faço um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao espaço de correntinhas. Quando eu chego aqui no espaço de correntinhas, trabalho aqui dentro um, dois, três pontos altos. Faço duas correntinhas, mais três pontos altos no espaço de correntes, formando o leque aqui na parte central. Sobre os pontos altos de base, eu trabalho pegando só na laçada de trás do ponto. Um, dois pontos. No último ponto, eu venho e pego normalmente, mas trabalho três pontos altos juntos nesse último ponto, como fizemos lá no início da carreira. Então, aqui tenho a segunda carreira finalizada. Viro o meu trabalho, todas as carreiras inicio fazendo três correntes e mais dois pontos altos nesse primeiro ponto de base. Nos pontos da base, até chegar aqui ao último ponto antes do intervalo de correntes, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Quando eu chego no espaço central onde eu tenho as correntinhas, eu faço o leque. Trabalhando dois pontos altos, mais dois, né, completando os três, duas correntinhas e mais três. Faço agora um ponto alto pra cada ponto de base, pegando sempre na laçadinha de trás do ponto. e até chegar ao penúltimo ponto. No último ponto, eu sempre trabalho pegando normalmente três pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sempre início e final, os três pontos. Finalizei mais uma carreira. Agora, eu viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui, sempre no início de cada uma das carreiras, três pontos. Um ponto pra cada ponto de base, pegando só na laçada de trás. Na parte central, eu trabalho sempre três pontos, duas correntes e três pontos formando o leque. Um ponto pra cada ponto de base, pegando só na laçada de trás do ponto. E os três pontos altos juntos, sempre no final da carreira. E trabalho dessa forma, carreiras de vai e vem, vai e vem, até completar 12 carreiras no total. Completei as 12 carreiras, agora que eu já tenho a altura, eu vou trabalhar as laterais do crópede. Então, inicio aqui da mesma forma, fazendo as três correntes, mais dois pontos. Laçada de trás, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, só na laçada de trás, até chegar no último ponto antes das correntinhas. Aqui eu falei pra chegar até o último ponto, mas na verdade eu tenho que parar dois pontos antes de chegar no espaço da correntinha. Então, tem um, dois. Agora, eu faço um ponto alto dentro lá do espaço central do leque, nas correntes. Viro o meu trabalho, pois agora só trabalho uma das laterais. Viro o meu trabalho, eu sempre vou iniciar a carreira aqui na parte de cima, fazendo três correntes. Pulo dois pontos, venho no terceiro, só na laçada de trás, venho novamente até chegar lá na parte de baixo. Aqui na parte de baixo, eu continuo sempre fazendo os três pontos no último pontinho de base. Quando eu viro a carreira, eu faço os três pontos no início. Então, sempre começo e final de carreira na parte de baixo, nessa partezinha reta, eu inicio com três pontos, finalizo a carreira com três pontos. Aqui na parte de cima, faremos ao contrário, nós vamos diminuir. Então, sempre que eu estiver subindo a carreira aqui, vindo na carreira em direção à parte de cima, eu paro dois pontos antes e faço um ponto no espaço de correntinhas da base. Quando eu estiver descendo, eu inicio a carreira na parte de cima, fazendo três correntinhas, pulando dois pontos e a partir do terceiro, começo novamente a trabalhar os pontos altos. Com isso, eu vou fazer uma base reta, ó. Vou formar uma parte reta também aqui na parte de cima. Então, eu vou percorrer dessa forma carreiras de vai e vem, vai e vem, sobe e desce até completar sete carreiras. Então, aqui eu já fiz uma, estou iniciando a segunda e caminho dessa forma até completar sete carreiras. Depois, arremato o fio, vou fazer a emenda desse lado e começar novamente a trabalhar essa lateral. Trabalhei até completar as sete carreiras de vai e vem, deixei o fio aqui pré-arrematado, uni novamente e trabalhei também do outro lado, até completar as sete carreiras. Depois que eu completei as sete carreiras de um lado e do outro, eu trabalho uma carreira de acabamento em volta de toda a base. Depois dessa carreirinha de acabamento, eu vou trabalhar só a parte de cima, fazendo aqui a parte com o desenho do ponto. Então, eu venho, onde eu finalizei, subo cinco correntes, três, quatro, cinco. Venho entre uma carreira e outra e faço um ponto alto. Duas correntinhas entre uma carreira e outra, passo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas entre uma carreira e outra, faço um ponto alto e dessa forma eu trabalho até chegar aqui ao outro lado. Percorri toda a base, chegando aqui no final, eu faço cinco correntes e prendo no primeiro ponto alto subindo aqui a lateral. Posso até virar pra ficar mais fácil. E prendo um ponto alto, então, é como se eu desse continuidade dando a voltinha da carreira. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui na parte de cima, onde vou trabalhar a primeira carreira aqui nessa partezinha de cima e depois dar a volta até chegar lá do outro lado onde iniciamos essa carreira de acabamento. Cheguei aqui na parte de cima e como eu tenho que vir agora pra parte reta, eu trabalho cinco correntinhas fazendo a viradinha, igual lá na parte de baixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, venho na primeira carreira, então, é como se eu tivesse já dado essa voltinha ficando na parte de cima. E aqui eu continuo da mesma forma, eu faço duas correntes, prendo entre uma carreira e outra. Duas correntes, prendo entre uma carreira e outra. E eu venho até aqui esse último pontinho, porque aqui nessa parte central eu vou fazer a passagem junto com vocês, porque essa parte ela fica com a separação das duas correntinhas e o ponto, deixando a parte de cima com os intervalos ímpares, porque tínhamos sete carreiras, com uma que fizemos a mais, teríamos oito de cada lado. Só que aqui teremos um pontinho, uma abertura nessa parte central. Então, aqui justamente nessa parte central eu faço duas correntinhas e já faço um ponto lá no ponto da carreira. E continuo fazendo entre uma carreira e outra no pontinho que prendeu a carreira, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, até chegar no último pontinho da carreira. Cheguei aqui no último pontinho da carreira, faço cinco correntes... E prendo aqui no primeiro pontinho, descendo a lateral. E continuo com a mesma contagem, duas correntinhas, pulo dois pontos. Igual fizemos subindo a lateral anterior, agora eu trabalho descendo nessa lateral, até chegar aqui ao último pontinho. Eu volto fechando essa carreira e depois daremos continuidade fazendo o acabamento na parte de cima. Agora que eu já passei o acabamento em volta de toda a base, eu venho aqui na parte de cima, na terceira correntinha, o primeiro ponto... Prendo um ponto baixo e faço duas correntes. Aqui eu já trabalho nesse espaço, três pontos altos, contando as correntinhas com um ponto, ficamos com quatro pontos altos no total. Depois desses quatro pontos, eu faço três correntes, pulo o próximo espaço, venho no espaço seguinte e prendo um ponto baixo. Faço mais três correntes, pulo um espaço, venho no próximo e trabalho o leque. Três altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou repetir o mesmo processo, vou repetir o mesmo processo. Três correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte. Três correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte e trabalho o leque. Três correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte e prendo um ponto baixo. Três correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte, eu trabalho o leque fazendo os três altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, três, duas correntes e mais três, já completando mais um leque. Três correntes, pulo um espaço, venho no espaço seguinte, prendo um baixo. Três correntes, pulo um espaço e aqui no final eu trabalho os quatro pontos altos. Sendo que eu faço três dentro do espacinho e o último eu sempre passo aqui pela laçadinha do ponto pra que ele não fique vindo escorregando de um lado pro outro. Temos aqui, então, os três leques, acabamento com os quatro pontos de um lado e acabamento com os quatro pontos de outro. Agora, eu viro o trabalho e já dou o início à próxima carreira. Inicio a segunda carreira fazendo o pontinho de borda, então, ao invés de começar com uma correntinha, eu passo pelo primeiro ponto, busco a laçada. Fiquei com as duas, fecho e depois faço mais duas correntes. Trabalho ponto sobre ponto aqui no bloco com os quatro pontos altos. Agora, eu já vou trabalhar lá no próximo leque, então, eu faço três correntinhas e trabalho ponto alto sobre ponto alto. e aqui dentro do leque, dois pontos altos. Então, fico com um bloquinho com cinco pontos altos. Duas correntes e faço o bloquinho do outro lado pra completar o leque. Dois pontos altos e um ponto alto pra cada ponto de base até completar os cinco. Prontinho. Já tenho aqui cinco pontos, duas correntes e cinco pontos. Agora, pra passar de um leque pro outro, eu faço só uma correntinha e trabalho... Novamente o leque, fazendo cinco pontos. Três pontos, ponto sobre ponto e dois pontos aqui na parte central do leque de base. Fiz os cinco, faço duas correntinhas e novamente mais cinco. Dois dentro do espaço e ponto sobre ponto até completar os três pontos, ficando no total com cinco pontinhos mais uma vez. Uma corrente e repito o mesmo processo aqui no leque. Depois, faço as três correntinhas e ponto sobre ponto como eu já fiz aqui no início. Vou pra mais uma carreira, então, fiz os quatro pontos, ponto sobre ponto. Agora, eu trabalho três correntinhas e prendo um ponto baixo entre o bloquinho e o leque. Faço três correntinhas, pulo um, dois, três, venho no quarto ponto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Fiz os dois pontos aqui dentro do espaço, eu faço mais dois, então, quatro pontos. Duas correntinhas, mais dois pontos dentro do espaço de correntes do leque e ponto sobre ponto por duas vezes, ficando novamente com quatro pontos. Três correntinhas, venho entre um leque e outro, prendo um baixo. Três correntinhas, inicio tudo novamente, pulo um, dois, três, venho no quarto. Então, fico aqui, ó, eu pulo três no início e três no final, ficando com quatro pontos de um lado, quatro do outro do leque. Lá no final, eu faço os quatro pontos finalizando a carreira. Finalizei a carreira, agora eu viro o meu trabalho e venho pra carreirinha final. Trabalho os quatro pontos, ponto sobre ponto, as três correntinhas eu já conto com um ponto... E completo os quatro pontinhos. Depois de completar os quatro pontos, eu faço uma corrente, pulo um, dois, venho no terceiro... E trabalho um ponto, duas correntinhas e fecho com baixíssimo, formando o picô. Mais um ponto sobre o bloco e fecho com um picô. Aqui dentro do espaço, eu faço três pontos altos, também com um picô de duas correntinhas em cada um deles. Finalizo o terceiro... E já faço ponto sobre ponto, os dois pontos com picô pra completar esse biquinho. Então, biquinho finalizado, agora eu já posso vir pro próximo. Faço mais uma vez, uma corrente de separação, pulo um, dois, venho no terceiro... E novamente, trabalho repetindo a mesma contagem que eu fiz no primeiro biquinho, ficando com sete pontos altos com picô. Dois sobre o leque, três no espaço de correntes e dois sobre o leque no outro lado. Chegando aqui no final, no quarto pontinho, eu não arremato o fio, porque daqui mesmo eu já faço a tira de amarrar e depois daremos o acabamento em toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e já fiz duzentas correntinhas depois de finalizar com os quatro pontos. Depois das duzentas correntes, eu volto, pulo a primeira, venho na segunda e venho trabalhando um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base até chegar lá novamente na base do crópede. Então, eu percorro toda essa parte, quando eu chegar aqui, eu volto pra fazer o acabamento em volta de toda a base, até chegar aqui do outro lado, onde vamos finalizar com a tirinha de amarrar aqui desse lado também. Já percorri até chegar ao final do cordão e depois disso, eu faço o acabamento descendo a lateral e depois o mesmo acabamento em volta de toda a base. Então, eu venho, trabalho um ponto baixo, lateralmente no mesmo ponto, mais um ponto baixo, faço duas correntinhas e fecho com baixíssimo. Venho na próxima carreira, lateralmente no ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, com picô, duas correntinhas, fecho com baixíssimo. Venho na próxima carreira, mesmo processo, um ponto baixo e depois um ponto baixo com picô de duas correntinhas. Dessa forma, eu vou trabalhar até dar a volta em toda a carreira, sendo que aqui eu repito o mesmo processo, dois baixos por carreira, sendo um baixo e um baixo com picô. Aqui na volta, onde eu tenho aqui a parte que fica bem no cantinho, eu faço um ponto baixo e um picô, um ponto baixo e um picô. Então, seis pontos nesse espaço. Quando eu chegar aqui na parte de baixo, eu venho repetindo o mesmo que eu fiz aqui na parte de cima, então, só no cantinho de um lado e aqui no outro cantinho do outro, que eu preciso fazer o seis pra que ele não fique curvadinho. Quando eu chegar aqui na parte de cima desse outro lado, eu volto pra fazer a tira também. Bem, cheguei aqui no final de toda a base, já depois de circulada, e aqui no último pontinho aqui, né, que seria o primeiro dos quatro, mas o último da carreira de cima, então, eu já fiz as duzentas correntinhas e voltei trabalhando em baixíssimo. Agora, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo aqui na base do crópede. Esse fio eu levo lá pro avesso, e aqui no avesso eu passo por dentro de várias laçadinhas. Depois, eu dou uma nova laçada e passo o fio por dentro. Passo por dentro das laçadinhas do ponto, e depois disso eu venho, corto o fio e dou um pinguinho de cola pano. Agora, antes de fazer o cruzamento lá na parte das costas, vamos falar um pouquinho sobre o bojo e o forro. Eu vou deixar pra vocês aí em cima no vídeo o link do vídeo de como colocar forro, está em biquíni, mas é o mesmo sistema pro crópede, e também de como colocar o bojo. Você pode optar aí ao seu gosto, ou dependendo se você estiver fazendo pra vender, o gosto da sua cliente. Então, é opcional, ou o bojo, ou o forro, ou até mesmo usar ele assim, sem nenhum dos dois. Bem, e agora, depois de falarmos dessa parte do forro, do bojo, vou cruzar a tirinha, tanto de um lado quanto do outro. Virei pro lado avesso, e eu dobro aqui um pouquinho de cada lado. Eu venho com a tira, e aqui você pode brincar, trançar nas costas, cruzando, como você preferir. Eu vou fazer o meu assim, eu venho com ele reto, aqui eu deixo mais ou menos uns quatro dedos, e eu venho com ele reto. Um, dois, três, quatro, cinco, e passo aqui no quinto espaço. Aí, venho do outro lado, a mesma coisa, deixo lá a medidinha, um, dois, três, quatro, cinco, e passo no quinto espaço. Depois eu venho, pulo com a tirinha do outro lado, pulo o quarto espacinho, venho no terceiro. Passo o fio. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, pulo aqui o quarto espacinho, venho no terceiro. Depois disso, eu cruzo lá pro outro lado novamente, vindo já lá no primeiro espacinho. Então, essa foi a minha forma de cruzar aqui, mas você pode cruzar conforme queira. Com a sobrinha, faremos aqui o ajuste conforme o corpo da pessoa, dou o lacinho e já tenho aqui a peça prontinha pra uso. Agora, só arrematar os fiozinhos e também finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de crópede e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!